E aí gente, adi na área, bora aí abrir o que? As nossas caixinhas da semaninha 33, muita caixa pra abrir aqui pra vocês. Então vamos começar, senão a gente não vai ver o fim, 26 caixas de produtos que chegaram aí referente a nossa semana. E aí a produção aqui tá pra me ajudar, e gente, quem tá assistindo, quem não é inscrito, se inscreva no canal, quem ativou o sininho pra receber as nossas notificações, ative o sininho. Se você não tá lá no nosso Instagram, se inscreva lá no nosso Insta, se você não tá nos meus grupos de rifa, de vendas, enfim, né, entre lá, é só dar um oi no 199-9637-8854, esse número você fala diretamente com a Gi, tá bom? Tem muita gente que, gente, manda direto no meu vídeo. Como faço pra falar com você? Gente, é só adicionar meu número, 199-9637-8854, olha só o do PDA, que legal. Aqui eu tenho a vitrine 9, vamos pra próxima caixinha! Então, quem tá assistindo já sabe, hein, tem que dar oi. Gente, entrando em contato comigo, a gente coloca vocês nos nossos grupos de venda, promoção, de rifa, se vocês quiserem, vocês entram de leilão, né, enfim. Olha só a lojinha! Ai, eu tava tão curiosa pra ver esse produto, gente, tão curiosa, vocês não fazem nem ideia. Eu tô até arrumando força, coragem, pra abrir essas caixas, porque hoje eu e o Fred estávamos planejando, eu tinha levado as fichas pra casa, pra mexer só com as fichas, imprimir todas as coisas que eu tinha que acertar, e aí a gente ia descansar um pouquinho, sabe, só mexendo nas fichas. Aí, a gente recebe a notícia, a caixa tá indo pra tua casa. Falei, é agora que é de volta. Ai, juntamos nossas coisas, viemos pra cá, subimos as caixas e tamo fazendo o quê? gravando pra vocês. Gente, esse copo aqui, eu acho que eu vou ter uns 15 pra venda, viu? Tinha bastante gente que tava pedindo, bastante cliente minha já comprou. Se você não comprou essa beleza de copo, gente, olha isso. Ai, eu acho que vou... Mor, eu vou pegar um pra mim. Eu vou pôr aqui na cozinha do espaço. Depois nós conversamos em casa. Eu vou pegar um pra mim. Em casa não é conversa. Em casa não é conversa? Tá bom, vou pensar no seu caso. Olha, que vitrine da nossa. Eu penso que o seu caso sou eu. Ai, ai, aqui é um comédia, tudo da hora. É um querendo pegar a peça daqui, o outro querendo pegar a peça de lá. Eu queria pegar umas peças que a gente não quer. Nunca vi. Ela não deixa. Ai, ai, aqui, olha lá. Aloha, Garfield, alegrinha, alegrinha, o alegra, alegra, Garfield. Gente, essa aqui do Garfield, já imaginaram ela com aquele copo e o potinho do Garfield? Que conjuntinho mais bonitinho. Dá espátula, caixinha vazia. Vamos mais uma. Quatro caixinhas ainda já, produção? É isso mesmo? Essa é a quarta. Faltam 22. Meu Deus do céu. Será que a gente vai dar conta de abrir todas essas caixas? Olha, mas depois que eu fiz o História Balão com vocês, três horas seguidas de live. Ah, eu dou conta. As belezinhas, gente. Ui, aqui. Freezer Lining. As Freezer Lining que bloquearam. Logo, se Deus quiser, eles já desbloqueiam. Todo mundo vai ficar contente, vai poder comprar. Mas a gente tem bastante. Só dessa aqui em si, eu tenho 30 e poucos pra venda, viu? No decorrer das três semanas que a gente comprou. Olha só, ela é bem maleável. Ai, que linda! Essa eu posso pegar? Uma. Em casa nós conversa. Uma. Minha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho potinho, tenho mais vitrine. Vamos para a próxima caixa, hein? Quinta caixinha? É, gente. Tem que tomar cuidado com esse estilete, né? A gente vai abrindo. Ai, que delícia de caixa. Gente do céu! Olha! A Gi fica assim, tipo... Igual criança. Pior que criança. Olha quantas Freezer Lining! Que delícia! Muitas Freezer Lining pra vocês, minhas clientes. Olha aqui. Aqui a Gi é ponta firme, né? O que a Gi não faz por vocês, né? Eita, pega! Quanta coisa! Ai, cliente pede copo fire. Ai, a gente dá jeito. Ai, a gente só não dá jeito pra algumas coisas que não tem jeito. Mas o que de resto, gente... Ui, aqui? Quantas Freezer Lining! Nossa, essa caixa aqui é a caixinha dos pequenininhos. Só pode. Olha, vários copos. A garrafinha nova! Ela é linda! Olha essa garrafinha de 500ml. Aqui, ó. Pimenteiro, saleiro. Vários, pimenteiro, saleiro. Posso pegar essa? Vamos em casa conversar. Ixi! Viu, viu, viu? Também sei falar. Olha que legal. As melhores coisas da vida são comestíveis. É verdade, gente. Qualquer lugar. Esses dias a gente tava falando em alguma das lives que a gente tava. Eu não tô me lembrando qual foi. Mas eu sei que eu até brinquei. Gente, não adianta. Qualquer lugar que a gente vai... Eu, particularmente... Gordo é gordo, né? Eu sempre brinco assim, né? A gente tem mente gordinha, igual eu. Vixe, Maria! A gente pensa... Quando a gente fala do lugar, o que a gente lembra primeiro? Tá comida. Tá comida. Essa aí do garfo... Ai, que cut cut, gente! Nossa, tem um copo deles também. Ó, eco do Mickey. Pimenteiro, saleiro, saleiro. Aqui os da P&B, olha. Aqui tem vários. Aqui, gente, eu tenho várias tampas. Eu acho que eu comprei cinco ou seis PDA ou mais da bicicletinha. O pedido nosso foi um pedido bem gordinho, acho que vocês perceberam, né? Então, eu comprei bastante do PDA, porque esse PDA tá maravilhoso, né? E a Gi compra PDA de acordo com o que tem de venda, com o que sabe que vai ter saída, né? Ou pelo menos imagina. Então, aqui a gente tem vários de pimenta, de sal, né? Que aí a gente fala que é o pimenteiro, saleiro, né? Tem pra venda, quem quiser comprar. Aqui tem vitrine nova. Bora pra próxima caixa. Que caixa é essa? Nem sei mais. Já perdi a conta de quantas caixas já abriu. Que linda, gente! Uia! Já viu uma pessoa tão contente em abrir a Power? Só idiota. Gente, olha isso! Ligiane, olha o que chegou. Depois eu já vejo o preço de passo. Gente, que linda! Que tudo! Perfeita essa caixa. Perfeita! Aqui, olha só. Eco de um litro e meio. A Eco de 310. Gente, olha essas aqui. Eu vou parar de abrir assim, senão eu não vou terminar esse vídeo. Cuscuz. Vitrine da nova. Deixa eu já jogando a vitrine da nova pra lá. Que fica melhor. Basic line. Ai, o snackzinho grande. Nossa, é grande? Grande. É grande. A lojinha. Copo, ó. Um, dois, três, quatro. Olha essas travessas termo, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui não tem venda não, viu? Eu peguei e até brinquei com o Fred. Falei, imagina fazer uma rifa. Uma rifa desse jogo. Então, olha lá. Vamos pra próxima aqui, hein? Ai, gente. Nossa, produção. Olha isso aqui. Que delícia de caixa. Isso sim, minha beleza. Pera lá. Vamos fazer até o seguinte. Pega uma outra caixinha lá pra nós, produção. Vamos pegar uma outra. Que se for só pituquinho, a gente vai colocando pra cá, ó. Aqui a gente tem vários suportes de colher, tá? Então, vários suportes de colher. Ó. Esses suportes de colher são maravilhosos. As pazinhas, a batedeira, quem quiser comprar. Ainda tá vindo na rosa. R$14,00 cada uma. Eu não sei quantas eu comprei. Bastante. Mas foi bastante. Eu falei pro Fred. Eu vou pegar mais um pouco. Quem sabe vem no rosa, né? As espatulazinhas tá vendo turmalina. Olha, esse aqui já tá vindo já no vermelhinho. No vermelhinho. Aqui, a de ovo, né? De gema. Tá no rosinha. Pazinha tá naquele marsalinha. Olha, várias pazinhas. O potinho do Aladim. De frutinha, né? Olha, de tremer fruta. Tem mais aqui. Vou fazer coxinha, né? Que agora, pessoal, eu tô até brincando disso. Alguns potinhos de molho que vieram. Comprei algumas unidades. Ai, olha só. Tá vindo no laranjinho agora o chaveirinho. Eu comprei alguns também. Depois tem que confirmar quantidades, né? Aqui, gente, tem um pouco de vitrine. Eu comprei, acho que um pouquinho de vitrine. Deixa eu pôr a vitrine aqui pro lado, peraí. E como vitrine do jeito que tá ali no amassa, a gente pode jogar. Então aqui, olha, tem bastante do de gema, né? O de fazer macarrão, mais potinhos, olha. Esses aqui, gente, como tem bastante coisa, né? E é sempre os mesmos, ó. Não tem nem... Ui, aqui! Ui! Oi, que delícia! Hi, hi, hi! Vamos pra próxima! Ai, que delícia! Amor, eu já pensei em uma coisa. Quando eu comecei a abrir as caixas pra essas meninas e meninos que nos assistem, me passaram na cabeça. Será que um dia eu vou enjoar? Sabe assim, tipo... Mas a Tupperware tem um trem. Olha só do PDA novo, gente. Que eu não sei dizer o que acontece. Que cada caixa é uma caixa. Cada caixa é uma moção diferente que eu me sinto uma criança abrindo essas bendita caixas. Eu nunca li. E olha quantas caixas a gente já não recebeu, hein? Eu concordo que ela parece uma criança mesmo. Não é fingimento, viu, gente? Não é fingimento. Eu atesto isso. O pior de tudo é que eu já pensei. Eu fico aqui pensando. Puxa vida! Ela volta a ser criança. Olha, cuti cuti. Gente, é muito gostoso a brincadeira da Power. É muito bom. Essa é a vitrine nova. Então, meu Deus do céu. Deixa eu puxar uma caixinha aqui do lado. Uhul! E vamos abrir aqui, gente. Se não der pra pôr tudo na caixa do lado aqui, nós abre outra. Não tem problema. Olha só! Que tem aqui, hein? Olha, olha. Tem uma super caixa de 4.3. Ai, que lindo. Olha que tamanho bacana, gente. Do PDA. Que show de bola. Eu não imaginei que elas tinham grandes. Não era assim. Olha só! Que lindo o reframe. Nossa Senhora! Que bacana! Não adianta. Olha a redonda. Que linda. As coisas, na hora que a gente vê, é a hora que a gente vê assim, né, gente? Olha isso aqui! Nossa Senhora! Ainda bem que eu peguei um monte. Olha. Aqui, Lotus. Mais copos. Basic line. Basic line. Copo. Copo. Aqui eu tenho a... Alô! Gente, olha essa aqui. Que linda essa cristal. Cristal, né? Tigela cristal. Você ia falar cristal wave. Eu ia mesmo. Aí eu parei. Aqui, ó, tenho várias refri. Né? Essas aqui fazem parte do PDA. Tá? A Gi pediu alguns PDAs aí. Gi, como? Gente, como a nossa venda é alta, a gente... A gente vem abrindo aqui e tem muita venda, né? Então a gente acaba dando umas picadas nas vendas nossas, tá? O Turbo Chef, olha, do pretinho. Que delícia! Gente, o Turbo Chef pretinho lindo. Aqui, olha só. Eu tenho aqui a do Garfield. Tem mais uma aqui do Garfield. Tem mais os PDA, né? Aquelas que vocês já viram. E aqui a... Mó do céu! Vai! Olha, gente! Gente, que conjunto show de bola! Uia! Não é o mesmo tom, mas é quase. É bem semelhante. Olha que lindo! Show, hein? Eita, pega! Vamos seguir, vamos seguir! Gente, quem tá assistindo? Já clicou. Já clicou. Clic, 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 clicou. Já clicou. Clicou. Travou aqui, buguei, gente. Já clicou. No nosso... No nosso canal pra se inscrever. Olha, gente, aqui que coisa mais linda. Essa aqui é a caixa de 10 litros. E aqui, deixa eu fazer uma coisa pra facilitar a nossa vida, gente. Deixa eu fazer uma coisa que já vai ajudar. Aqui a gente tem vários dos redondos. Já vou pôr aqui do ladinho. Aqui eu tenho alguns dos quadradinhos. Tá? Fazem parte do nosso PDA. Tá fazendo já uma triagem. É, já vamos fazendo um pouquinho, separando. Que hoje nós estamos sem a Nia. Aqui, olha só. Olha a Murano que linda, gente. De 1.3. Aqui tem o Copos, né? Tem caneca. A Cristal tem algumas unidades. Aqui tem alguns dos PDA, né? Essas refilines, gente. Vai ter muita refilines. A gente pediu não sei nem quantos PDA desses. Ah, e a canela. Canela para salpicar. Direto para casa. Esse vai pra casa. Esse, como é que é, amor? Esse não tem nem... Olha, esse aqui é o pleto. Não tem nem discussão, né? A nossa coleçãozinha não pode ficar desfalcada, né, gente? Mais a vitrine. Uhul! Mais a refiline. Jogar ela aqui pro ladinho. Ó. Vários copinhos, vários potinhos. Fechamos mais uma? Fechamos mais uma e vamos pra próxima. Não enche. Tá quantas? Não faço ideia. Só na minha frente tem nove. Mas aqui embaixo tem quatro. Sei lá quantas faltam. Nove mais cinco dá 14. Não tô em... Ninguém? Essa é a décima quinta. Olha, as Crystal Wave que estão lá na vitrine. Que linda, gente. Perfeitas. A cor da nova vitrine, da nova Eco. Olha, porque eu abri ela meio que rasgou. Olha que cor linda. Gostei. Gostei, hein? Autorizado a pegar uma. Autorizado a pegar uma? Sim. A Vanusa já pegou uma. Uma cliente nossa ali de Nova Odessa. Batata Palha. Olha, gente. Batata Palha. A do Flamingo. Aqui, ó, tem o das refiline, né? Deixa eu pôr aqui do ladinho essas. Com mais ontem bastante. Achei melhor já deixar separado. PDA. Aqui PDA da sensação. Nossa, você tá vendo o que eu tô vendo? Mais PDA da sensação. O que que eu tô vendo que eu não vi ainda? Ai, que linda, gente. Ai, vou ter que abrir um. Vou ter que abrir um kit desse. Que coisa mais linda desse mundo. Margarida. Parece? A gente... Parece que ela meio que sai saltada pra fora. O efeito que dá é tipo um 3D. Parece que dá um efeito 3D, não parece? Olha. Enfim, vamos lá, então. Tem várias. A Margarida a gente vendeu bastante já na primeira semana. O pessoal tava ligeiro na primeira semana, gente. Aqui ó, milho pra pipoca, amendoim, amendoim, milho de pipoca, milho pra pipoca, sensação, milho pra pipoca. Aqui tem refiline, chupoela aqui pro lado. E aqui a gente tem a Basic Line e... Tan, 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 tan... A mirtil? Não, maracujá. Nossa, maracujá, mirtil azul. Maracujá, um litro. Pra ser freiline, tá? Freiline não, freezer line. Freezer line. E mais uma milho pra pipoca. Vamos pra próxima caixa, galera? Vamos mais uma, hein? Ufa! Tá indo. E tá indo, gente. Um dia nós termina. Até amanhã tem tempo. Aqui, olha, eu tenho várias das offline. Freezer. Freezer line. Olha que coisa mais linda! Essa é a mirtilo. A mirtilo. Deixa eu pôr aqui já do ladinho também. Tenho várias da mirtilo aqui. Olha que delícia, gente. Que coisinha mais fofa. E essa aqui, então. A sensação, gente, de tchuchuquinha. Ela é muito fofinha. Elas são fofas demais, gente. Olha aqui. Mais delas. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Tem mais aqui. Acho que tem um pouquinho delas perdidas aqui nas caixas, hein? Aí aqui, olha, tem mais freezer line. Copo. Copo. Ai, a toque mágico. Ai, eu vou ter que abrir. Olha isso, gente. Que coisa mais fofa desse mundo. Então tem várias toques mágicos. Mais aqui delas, olha. Da instantânea, tá? Ah, granulado, pra quem não tem ainda, né? Metade. Aí tem copo. Olha isso aqui. Que show de bola. Uou. Uou, né? Produto de indicação. Tem aqui, olha, mais metade. Bolo. Do Garfield. Mais do Garfield. Depois a gente abre. Mais bolo. Instantânea. Um bolo ia bem agora, hein? Nem me fale. Ou uma tapioca. Um bolo com granulado e tapioca com granulado. Ai, gente. Olha, mais bolo, mais bolo. Refri line. Mais sensação aqui, olha. Mais sensação. Refri line. Instantânea. Instantânea. Copinho do Garfield. Gente, esse copinho tá maravilhoso, hein? Eu não achei que ele era... Não parecia que ele era tão transparente. As maracujá, né? Mais copinho aqui do Garfield. Mais pra fazer macarone. O copinho do cocô. Mais um bolo. Verou uma e vamos pra próxima. Você aí que tá assistindo. Só pra recapitular. Tu já se inscreveu no nosso canal? Hein? 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 Ai, gente. Olha quem chegou. Aquela múltipla termo, né? Maravilhosa. Eco. Aqui a lorrinha. Deixa eu ver se a gente vai entrar lá. Aqui, olha. Tem vários copos alegras. Aqui tem algumas refri line da quadradinha. Deixa eu pôr ela aqui pro lado. Como elas tem bastante, Eu já deixei uma caixinha aqui do meu lado Pra ir separando elas. Olha aqui que gracinha elas. Aqui eu tenho mais copo. O pratinho do Amurano tem pra venda. Refri line. 4.3, né? Mais copinho alegra. Mais crystal wave. Olha que coisa malinda. Tenho mais um aqui, ó. Eita, coisa boa, hein? E vamos que vamos, né, gente? Ó. Zerou mais uma, produção. Não. Oba. Tem um potinho. Ui. Vamos lá, hein? Pessoal, a minha produção não resistiu. Abri. Quis abrir pra mostrar pra vocês. Olha essa peça. É uma múltipla termo, né? Que a gente fala. E é grega, de acordo com o manuelzinho que veio dentro. Olha que produto mais lindo, gente. Feito na Grécia. Feito na Grécia. E vamos pra próxima caixa. Pera aí. Deixa eu pegar aqui enquanto a produção vai pro lado. Pra gente ir abrindo aqui, ó. Ó, ó, ó. Abre mais uma. E vamos abrir a outra. E vamos lá, hein? O que eu não gosto de abrir a caixa é quando acontece isso aqui, ó. Que a fita cola. Mas tem hora que não tem muito o que fazer, né? Então aqui eu tenho uma travessa Lotus. Tem pra venda, tá? Algumas bistrôs de chá. Quem não tem ainda... Nossa, tadinho da VP. Deixa eu pôr pro lado. Aqui eu tenho algumas refreelines das Redondas. Gente, eu achei maravilhosa essas refreelines. Eu não imaginei que eram esses tamanhos. Eu achei que eram aquelas menorzinhas, sabe? Aquelas que a gente já conhece. Né? Que tem mais hábito de vir, né? Murano. De chá. De chá. Aqui, olha, a Crystal Wave. Mais uma super caixa. Mais uma super caixa. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem algumas das retangulares. Deixa eu pôr aqui já do lado. Ó. Tem mais delas aqui. Tem uma Basic Line, um potinho. Zeramos já mais uma caixa, hein, produção? Uh! Uh! Falta quanto? Vamos contar? Quanto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só falta onze, hein? Vamos lá, hein? Estamos chegando no top dez. Vamos lá! Olha, essa aqui também tá meio coladinha aqui, viu? Lembrando, gente, hein? A gente até se concentra aqui, né? Quem quiser comprar a Cagia tem que fazer o quê? Entrar em contato no meu número, que é o 19-99-637-8854. E olha o que a gente tem aqui. Massa, gente. E eu acho que eu tô pensando em fazer uma massa, viu? Amanhã. Sem não. Essa aqui é a bistrô mais legal. É. Ela é massa. Olha lá. Olha lá. Pausa pro leilão! A gente tá rodando aqui, tamo gravando, tamo fazendo leilão. Enquanto o Fred tá vendo lá, a gente vai pegando aqui. Olha só, gente. Tem várias das refilines que fazem parte do nosso maravilhoso PDA. Tem as redondinhas aqui. Tem basic line. Aqui. Nossa, tá meio... Meio travado aqui, gente. Olha o que eles fizeram. Vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma abertura na caixa. Pra elas desencaixarem. Então, aqui eu tenho a travessa Lotus, né? Então, tem a travessa Lotus. Tem mais uma saladeira. A super caixa, né? De 4.3. Tenho mais uma cristal. Tenho mais uma de 10 litros. E tenho mais uma refiline. E mais uma VPzinha aqui. Que veio colada aqui na parte de baixo. E que acabou rasgando. Olha lá. E vamos lá, hein? Vamos pra próxima caixa. A gente tem... Aquelas assim, né? Nessa caixa, gente, tem mais uma travessa Lotus, tá? Tem aqui a super caixa de 4.3 litros. Tem algumas refilines, das retangulares, das redondas. Que formam aí o nosso PDA, né? Olha, gente. Cada peça linda. Eu tô besta com essas peças. As redondas, nossa senhora. Mais VP? Mais vitrinho. Joga ali pro ladinho. Então, tenho várias aqui, né? Pratinho da Murano. Refiline, ó. Pratinho, Alegra. Copinhos. Mais canela. Crystal Wave. Eco Turfer. Cristal. Basic Line. Algum dos potinhos, né? A gente tem, ó. Canela, canela. Mais offline. Mais aqui, ó. Alegra. Mais potinhos. Mais alurrinha. Aloha. Mais canelinha. Mais uma de 10 litros. E fechamos mais uma. Vamos pra próxima. E nessa caixa, hein? E nessa casa tem goteira, não? Não. Nessa casa tem tapoeira. E muita tapoeira. E nessa caixa tem goteira. Olha a snack tiquinha. Não? Não. Nessa caixa tem tapoeira. Muita tapoeira, gente. Olha isso. Aqui tem tapoeira. A Big Cake. Tem uma pitela, hein? Tem. Mais duas das Thermos. Olha que linda, gente. Elas são maravilhosas, né? Vamos pôr aqui do ladinho pra continuar com a próxima caixinha. Já abrindo antes. Dá nada, não. Já é Elvis. E vamos lá, hein? Mais uma caixa, gente. Tá parecendo que tá começando a clarear as coisas por aqui. Então aqui eu tenho algumas das Refreeline, tá? Tem várias Refreeline aqui. Tem várias das Redondas, que eu estou encantada com essas Redondas. A VP, deixa eu pôr pra lá. O que é isso? Ah! Vai ser o funil. Ou de fazer macarrão. Que eu tenho eco, olha. Tem mais... Apontador, não funil. É, apontador. Falei errado. Aqui eu tenho instantânea. Olha, é mais instantânea. Espátula. A lorrinha. Alguns copos alegre. Aqui tem Basic Line, olha. Mais algumas Cristal. Mais algumas das Retangulares, das Recline, né? E um pouquinho delas, gente. Só um pouquinho, viu? Tem caneca, tem o copo, tem o copo. Tem quem? A de 10 litros. E a de 4.3 litros. Mais uma vitrine. E fechamos mais uma caixa. Amor, eu acho que essa aqui é a sétima. Se eu não estou contando errado. Sim. Faltam essa aqui, mais 6. Cristal. PP. Vitrine. Uhul! Aqui eu tenho vários Refline. Mais um pouquinho delas. Mais um tequinho delas. Mais um tequinho delas. Mais Murano. Mais caneca. Mais Muraninho. Mais Refline. Mais Refline. Mais Supercaixa. Olha, gente. Essas termos, que coisa mais linda. Essas termos são maravilhosas. Elas são de 2.25 litros. Maravilhosas. A média, né? É. Olha, Refline. Potinho Dumbo. Basic Line. Supercaixa. Zeramos mais uma e vamos para a próxima. E tamo que tamo aqui, a introdução. Olha as cenouras. Olha as de cenoura. É que cor linda, que cor viva. Gente, não é toa que essas peças até bloquearam para venda, né? A do Flamingo. Realmente, estou impressionado. Uma instantânea. Fica a cor, né? Sim. Bonita. Bonita, né? Eu acho que eu vou provar para você pegar um kit. Ah, é? Você acha que você vai provar, é? É. Mas você não entendeu o que eu disse. Um kit. Um kit. Um kit. Um kit. Completo. Ah, tá. Nossa, você está bonzinho assim comigo. São bonitas. São bonitas, né? São. São bonitas e são boas, né, gente? Isso que importa, né? Não é só a beleza, né? Esse que é o bom da Tupower. Funcionalidade dela. Isso, olha aqui. Mais a C-Free Life. Gente, eu estou besta com a cor desse produto. A cor, o tamanho. Ih, zeramos mais uma caixinha, hein? Pode? 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 Pode, produção? Tu deixa? Deixo. Deixa eu continuar abrindo as minhas bebês? Vamos lá. Cinco. Cinco! Massa. Aqui eu tenho da redonda. Aqui eu tenho da quadradinha. Tenho mais uma de massa aqui. Mais uma da redondinha. Mais uma quadradinha. Mais uma da redondinha. Mais uma BPzinha. Mais uma muraninha. Mais uma de massa. Mais uma massinha. Mais uma de massa. Acho que vou ter que fazer uma massa amanhã mesmo, viu? É, eu aceito uma lasanha. Hum, não sei se eu quero uma lasanha. Estou pensando mais em uma macronada. Bem gostosa. Hum, gente. Essa peça é maravilhosa. Ela é útil, ela é prática, ela é tudo de bom. E vamos para a próxima, hein? Gente, estamos no 4, 3, 2, 1, hein? Essa é a 4. Não estou nem acreditando. E aqui nós temos... Big cake. Big cake. Uma. Duas. Três. Quatro. Agora a gente joga aqui para o ladinho. Já faz assim, ó. Sabe por que a gente põe as tampas para dentro? De tanto a gente tombar nas caixas aqui no espaço. E eu consigo cortar minha perna nessas caixas. Aí a gente, há um bom tempo, já começamos a fazer isso por conta disso, gente. Vocês acreditam? Aqui tem umas refrilines das redondas. Vou aqui para o lado já. Ó. Mais aqui algumas das redondinhas. A lojinha, refriline, o copo. Ó. A super caixa de 4.3. A de 10. Maravilhosa. Gente, isso aqui está com uma cara de um jogo para rifa, hein? Olha a múltipla. A múltipla termo, né? Para quem quiser comprar. A cristal. Aí o que eu tenho, ó. Várias da refriline, né? Várias dela. Mais dela. Opa. Mais copo do alegre. Copo do alegre. Copo do alegre. Refriline. Baseline. Mais aqui, ó. Refriline. Mais uma refriline. Mais uma... Deu branco. É tudo refriline. Não, freezer line. Essa aí. Ó. Refriline, brise... Brum! Refriline, freezer line. E mais uma VPzinha. Vamos... Esqueceu essa aqui. Ah, basic line. Gente, olha isso. Basic line. Refriline. E freezer line. Aí depois as construtoras confundem tudo. A gente não sabe por quê, né? Zerou aqui a caixa, mas vamos trocar aqui pra ficar mais fácil. Vamos lá. Penúltima caixa, gente. 24 caixas depois. Chegamos na 25. Que não dá nem pra acreditar, né? Mas aqui a gente tem, ó. Sensação. 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 Refriline. Crystal Wave de 3 litros. Temos cristal. A cristal. A super caixa de 4.3. Tem mais sensação. Mais cristal. Aqui eu tenho mais um escorredor de eco. Aqui tem uma, duas, três caixas de 10 litros. Agora vamos... Vamos vir aqui nessa última. Dá pra deixar ali mesmo. E nem dá pra acreditar, né, gente? A gente já tá... 26 caixas depois. A gente já tá até sem fôlego. Mas vamos que vamos. Vamos abrir, né? E aí, se você tá assistindo, se você não curtiu, curte o nosso vídeo, tá? Se inscreva no canal. Travessa a termo. Aqui a gente tem, ó. A sensação. Sensação. A maior. Big cake. Ó. Mais uma big cake aqui. Tem uma super caixa. De 10 litros. Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixa de se inscrever. Se você não tá lá no nosso canal, YouTube, Facebook, Instagram, né? Se você não tá no meu site, no meu grupo do WhatsApp, onde a gente tem os leilãs, onde a gente posta as promoções, né? É só dar um oi, gente. 19, 9, 9637-8854. Lembrando que a gente atende nível Brasil. Envia a caixinha pra tudo quanto é lado. Aqui, ó. Chegou! A cliente minha tava esperando aqui uns produtos da Nutrimetix. Enfim, os produtos dela chegaram. A gente até mandou pra mim. Gime a caixa. Então, aí logo chega, a gente já te envia. Ela comprou uma Criativa e uns produtos da Nutrimetix. Gente, olha isso. Vamos dar uma panorâmica aqui. Quer ver? Olha aí. Deixa eu jogar as caixas aqui pro lado. Olha. Aqui tem caixa. Tem produto. Tem produto. Aqui, ó. Tem produto. Tá? Produto, produto, produto. Tem muita coisa que a gente recebeu, né? Pra gente conferir, né? Olhar tudo bonitinho, como a gente sempre faz. Agora a gente vai separar isso daqui. Pra gente fazer aquela outra parte do vídeo que vocês veem. Eu acredito que vocês vão acabar vendo essa primeira parte. A segunda parte primeiro. Que é a primeira parte, tá, gente? Mas vamos lá. Se vocês gostaram do vídeo, curta, compartilha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. E agora a gente vai falar assim pra vocês. Tchau, galerinha. Agora, ó, ó, ó. Fui! Tchau, galerinha. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma